Olá, tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem com você. Meu nome é Aline Padilha, sou psicóloga e faço parte da Polícnica da FUNAD. Antes de mais nada, entenda que o luto é um sentimento que não aparece somente quando perdemos alguém querido. O luto, na verdade, é uma emoção que aparece sempre com a sensação de perda, como a perda da liberdade, a perda do controle de finanças, do emprego, da rotina e etc. É muito importante que você saiba aceitar e administrar a sensação de perda e luto. A primeira dica é reconhecer e listar suas perdas. O que você tinha antes que agora não tem mais? A liberdade de ir e vir, não é mesmo? A saída com os amigos no final de semana, o convívio com os colegas e os familiares e ainda o controle dos seus estudos. Coloque tudo na ponta do lápis, seja realista e acredite, isso vai passar. Muitas dessas perdas são temporárias, estão aqui por conta da pandemia. Um dia tudo vai voltar ao normal. O trabalho, os seus estudos, a vida social, isso é só por um momento. Por isso, é muito importante que você esteja emocionalmente forte para conseguir elaborar e organizar a sua vida. Converse sobre o seu luto e sobre as suas perdas com outras pessoas. Com certeza, muitas delas estão passando por menos sentimento que você. Nesse sentido, compartilhar sobre os seus sentimentos pode trazer uma ajuda. Ligue para um amigo, para os parentes, converse, troque uma ideia. Não comprena seus sentimentos. E se precisar de ajuda, procure um profissional. Essas foram as dicas de hoje. Muito obrigada e até a próxima!